Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Hoje, dia 3 de dezembro, a igreja celebra como santo do dia São Francisco Xavier, presbítero da igreja. A igreja que na sua essência é missionária. Teve, nos séculos XV e XVI, um grande impulso do Espírito Santo para evangelizar a América e o Oriente. No Oriente, São Francisco Xavier destacou-se com uma santidade que o levou à ousadia de fundar várias missões, a ponto de ser conhecido como São Paulo do Oriente. Francisco nasceu no castelo de Xavier, na Espanha, a 7 de abril de 1506. Sofreu com a guerra, onde aprendeu a nobreza e a valentia. Com 18 anos, foi para Paris estudar, tornando-se doutor e professor, vaidoso e ambicioso. Buscava a glória de si, até conhecer Inácio de Loyola, com quem fez amizade e que sempre repetia ao novo amigo. Francisco, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Com o tempo e intercessão de Inácio, o coração de Francisco foi cedendo ao amor de Jesus, até que entrou no verdadeiro processo de conversão. O resultado se vê no fato de ter se tornado cofundador da Companhia de Jesus, já como padre e empenhado no caminho da santidade. São Francisco Xavier foi designado por Inácio a ir em missão para o Oriente. Na Índia, fez frutuoso o trabalho de evangelização, que abrangeu todas as classes e idades. Ao avançar para o Japão, submeteu-se em aprender a língua e os seus costumes, a fim de anunciar um Cristo encarnado. Ambicionando a China para Cristo, pôs-se a caminho, mas em uma ilha frente a sua nova missão, veio a falecer por causa da forte febre e cansaço. Este grande santo missionário entrou no céu com 46 anos e percorreu grandes distâncias para anunciar o Evangelho. Tanto assim que se colocássemos em uma linha suas viagens, daríamos três vezes a volta na Terra. São Francisco Xavier, com dez anos de apostolado, tornou-se merecidamente o patrono universal das missões, ao lado de Santa Teresinha do Menino Jesus. São Francisco Xavier, rogai por nós!